Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado direto ao gráfico semanal, segunda-feira, ontem, rapaz. Olha aí, tivemos um dia positivo, como você pode ver no diário. Quem sabe a gente busca a média de 21 no diário, isso seria muito positivo, 60 minutos. Esse aqui é o melhor sinal que a gente quer ver continuando, por quê? Fundo, topo. Fundo mais alto se rompe o 107, 630 é o primeiro sinal de retomada no nosso mercado, um pivô de alta que continuando joga as ações para o alto com muita força. Ontem, muitas ações subiram 5, 7, 12, teve a ação subindo mais de 50%. Está no vídeo de fechamento de mercado de ontem, não perde, vai estar num quadradinho aqui como recomendação para você. Então, tudo que a gente quer é ver sinal de retomada e uma confirmação. Aqui as marcações dominientes, no final do vídeo eu volto para o pessoal que faz day trade, tá ok? Aqui o dólar e a gente quer ver dólar para baixo, perdendo média de 21 no semanal. Isso é importante para a nossa economia. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula direto lá fora agora com o gráfico do petróleo Brent Futuro. E o petróleo Brent Futuro, levemente positivo, rapaz, olha aí, quase 1%. Preocupando muita gente que quer ver menos inflação. Por quê? Porque se faz fundo mais alto e rompe esse topo aqui, faz um pivô de retomada e petróleo Brent Futuro para o alto. E com o petróleo para o alto, pressiona muito a inflação. O preço dos combustíveis pode subir ainda mais a partir de janeiro. Lembra que em janeiro acaba aquela isenção de impostos e alguns produtos que fazem a nossa inflação galopar podem subir muito de preço, pressionando a inflação. Então a gente não quer ver pivô de alta no petróleo Brent Futuro. Mil desculpas para quem está posicionado em ação atrelada a petróleo, viu? O S&P 500 dentro da estabilidade, levemente negativo. Como fechou o nosso mercado ontem? Positivão, bonito, 1,98 para o alto. O dólar para baixo, 0,32. Ações se destacaram na ponta comprada? Foi uma festa ontem. Dá uma olhada. E as ações que apanharam na ponta vendida? Dá um pause. Anota tudo. Faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com BBDC4, Bradesco, Bancão, 14,28. O amigo Dom alertou, olha, tem topo aqui e topo aqui. Meio que uma recusa, né? Bateu lá, prestou atenção, 14,28. Começou uma correção. Pode voltar na média, tudo bem. É a operação em andamento. Se não vai no stop, você segura o teu emocional. Se o mercado vai bem, essa ação coloca dinheiro no teu bolsito, viu? Agora, Sapri 4, 3,55. Faz o seu bom estudo. CVCB3, Dom. Chegou a hora, chegou nada, pequeno gafanhoto. Dá uma olhada. É uma cachoeira, ação em tendência de baixa. E todo fundo em ação em tendência de baixa é linha vermelha. Por quê? Porque desceu aqui, o pessoal empurra na venda. O que ela precisa fazer agora? Precisa fazer correção deixando o fundo mais alto e depois romper o topo. Em qualquer ponto que ela deixe um fundo mais alto para depois romper o topo, aí sim, é sinal de retomada e o pessoal da ponta comprada vem com força. Então, agora é só aguardar para ver se ela faz esse movimento. Pets na tela, 6,39. Está valendo quem está de fora. Tem tempo para fazer um bom estudo. A questão aqui é justamente esse topinho, olha, que pode bater e recusar antes de parcial. Então, fica atento, viu? Lupa 3,4,17. Está andando de lado em cima da média. Paciência. E olha aí, o X3. Quando eu digo a vocês que a gente precisa estudar, fazer aquilo que está no gráfico, porque o resultado vem e o nome do nosso negócio é resultado, conversa fiada não adianta, não paga a conta. Olha aí. Fundo, topo, fundo mais alto, certo? Rompendo o topo, que é o 7,12, eu bato na compra. Batendo na compra no 7,12, ela chegou a corrigir. 2,63, não estopa ninguém. E depois ela partiu. E olha aí, já entregou o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito e agora cuida da operação. Nada de conversa fiada. Vá atrás de resultado. Negócio de conversa fiada. Corre léguas, viu? Agora, gol 4 na tela. Dom, é uma oportunidade. Infelizmente, ainda não. Porque a ação enfranca a tendência de baixa. 6,05. Fez subidinha aqui, o pessoal se empolga. Mas se perde aqui, não tem conversa. Entre a todo o pessoal da ponta vendida. Vocês acham que o pessoal que precisa que vocês fiquem boletando o tempo todo e tomando prejuízo, gostam desse tipo de conteúdo? Claro que não. De forma alguma. Porque se eu ensino aqui todos os dias, olha, cuidado, operação 10 horas da manhã. Olha, aqui não tem compra. Vocês acabam boletando menos. E tomando menos prejuízo. No mercado financeiro, se você ganha ou perde, não importa pra quem gosta da sua boleta. Se você boletou, ele ganha. A dona, minha corretora, a ordem é de graça. Isso não existe, rapaz. Tem coisa que eu não posso falar, senão meu canal cai. Preste atenção, aprende, viu? Tia Maga, Emiglui. Olha aí o fundo. 2,35. Subiu, bonito. Precisa de pivô, não tem pivô. O que a gente faz nessa hora? Paciência. Porque se o mercado empurra, continua na mão do pessoal da ponta vendida. Via na tela ontem, eu falei no vídeo de abertura que as ações podiam dar uma bonita pancada pro alto. Tavam muito comprimidas. Mas isso aqui não é sinal de retomada ainda. Precisa de pivô. Angu de um dia só, não engorda cachorro magro. A gente vai acompanhar. Pro pessoal que faz day trade, dá pra aproveitar melhor. Pro pessoal do swing trade, mais prudência e paciência. Marfrig na tela, ontem o pessoal comprou e comprou com força. Por quê? Ontem foi Datacom. Eu fiz até um short, um vídeo curtinho, onde eu falei, olha, Datacom, quem entrar agora, 90 centavos de dividendo no dia 28, depois do Natal. Agora, rapaz, você vai ver o ajuste no gráfico. O pessoal acha que é malandro. Não, vou comprar. Aí amanhã eu vendo, não sei o quê. Aguarda pra ver a abertura de mercado. Fica atento, tá bom? Agora aqui nesse ponto, se rompe topo, tudo bem. Mas, a princípio, aguarda pra ver o gráfico, viu? A Mer 3, outra ação que todo mundo quer comprar, porque tocou o 7,30. E olha aí pro alto. Bonito, 17%. Dá uma olhada aqui. É franca a tendência de baixa. Ela já subiu mais que isso em algumas pernas? Já. Subiu pra quê? Subiu pra fazer o mergulhão. Pega aqui, olha. Olha que bonito aqui, ó. 15%. Depois, desceu, perdeu o fundo. E quem comprou lá, achando que era oportunidade, mais de 30% pra baixo. O que você aguarda aqui? Aguarda um pivô. Se não tem pivô, não tem operação técnica. Alguma coisa impede que essa ação suba mais 30% hoje? Não. O mercado é louco, faz o que quer. Mas pode cair 30% também. E aí? Vai pagar pra ver? Melhor esperar a operação técnica. Qualy 3 na tela e todo mundo quer comprar Qualy 3. Dá uma olhada no gráfico. Prestou atenção? É uma cachoeira. Franca a tendência de baixa. Aí a ação faz esse movimento. Todo mundo quer comprar. Primeiro lugar. Esse sinal aqui só não é mais feio porque não ficou vermelho. Se ele fica vermelho, aí ficava medonho. Mas é um sinal feio. Sugere correção. Certeza? Não, é sugere. Sugere que hoje essa ação pode vir buscar a média. Certo? Então, paciência. Porque a ação já foi. Quem comprou o rompimento do 5,50? Fundo, topo, fundo mais alto, rompeu. Botou dinheiro no bolsito. Quem está de fora, aguarda um pouquinho. E RBR3? Sua linda. Ontem ela foi. Foi que foi. E o 0,80 está logo ali. Se rompe o 80, fica bonita demais. O pessoal da ponta comprada está de olho. E os vendidos estão colocando as manguinhas de molho e tirando a mão. Estão saindo da ponta vendida. A coisa está ficando arriscada na ponta vendida. A não ser que aconteça alguma coisa de muito ruim no mercado ou na ação, os vendidos já não estão olhando com tanta vontade assim não, viu? Fica atento aí ao gráfico. Dona Oi veio fechar o gap. Agora, eu pergunto a você. O que foi que o seu amigo Dom falou pra você em cada vídeo sobre a saída da recuperação judicial? O pessoal pensou que a saída da recuperação judicial fosse algum tipo de pílula mágica. Uma bandeirinha, uma coisa qualquer. Não é assim. O gráfico da ação, ele é um gráfico inteligente. O mercado não é bobo. O mercado puxa pra vender. Quem acreditou entrou e agora a venda foi feita. Dom, dá a retomada. O tempo é que vai dizer. O mercado é que vai dizer. O trabalho da ação é que vai dizer lá na empresa. Preço segue lucro. Como a empresa se saindo bem, lucro faz isso aqui, olha, subir. Expectativa de lucro também. Então, fica atento. A economia tá muito boa? Não, não tá muito boa. As coisas não estão muito boas pra maioria das empresas do Brasil. Então, não tão nadando de braçada. Tão nadando. Tão remando. Mas de braçada, não. Então, tenha paciência que com o sinal de retomada você fica sabendo aqui. Certeza. Só você tá inscrito no canal. E olha aí. Vibra na tela. Outra ação que maltrataram demais. E eu cansei de dizer a vocês. Olha, tenho vontade de botar essa ação na minha carteira. Pois bem. Coloquei a ação na carteira. 14,78. Agora eu vou cuidar da operação. Ela rompendo aqui. Vou levando ela. Descendo no meu limite. Eu saio. Tudo matematicamente. Sem conversa. Se a ação faz uma bonita retomada, quero tá com ela. Se ela entra na mão do pessoal da ponta vendida, o primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo. O difícil é explicar isso pra novatas e novatos. Porque a pessoa entra na ação, ela mergulha, ela diz assim, agora é pra longo prazo. E às vezes leva 2, 3, 4 anos a ação pra baixo. A pessoa não tem estômago. Acaba vendendo no pior dos momentos. Se tivesse estopado lá em cima com um prejuízo pequenininho, recuperava rápido. Porque se você tem um prejuízo de 50 reais, fácil de resolver. Um prejuízo de 5 mil reais, fica mais difícil. De 50 mil, mais difícil ainda. Então o primeiro prejuízo, o menor prejuízo, é sempre o melhor. E a gente vai nele. Aqui todas as marcações que você precisa no mini índice. Não coloquei linha vermelha nem linha azul, porque vocês não estão colocando nos comentários do vídeo. Eu preciso fazer a minha parte e você ajudar com a sua. Coloca nos comentários, eu coloco as linhas. Isso aqui é importante pra você. Dá um pause e anota cada linha dessa. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso vídeo. Até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser.